O projeto de desafio do Cisar, do Ceará, foi objeto de três estudos. O primeiro foi a avaliação institucional do modelo de Cisar no Nordeste do Brasil, com a avaliação da situação do Cisar. O segundo foi etnográfico. Só recapitulando, nesse segundo e esse terceiro ocorreram na Comunidade de Cristais, onde o projeto de desafio financiou a estadia de um antropólogo na comunidade para ele vivenciar a comunidade sem abastecimento de água. E depois, entrou em ação o terceiro estudo, que é a intervenção, a comunidade de Cristais não tinha água, não tinha sistema de abastecimento de água. Aí a Otaciana, que é a gerente de saúde natural, através do projeto de São José, fez um projeto discutido com a comunidade, é um projeto participativo, e uma obra, e durante a obra, o antropólogo continuou na comunidade para assistir à discussão e à implantação do sistema de abastecimento de água, que tinha por objetivo 100% de conexões de água, água tratada, 100%, e à gestão CISAR. E tinha também com o objetivo, inicialmente, de, para o esgotamento, para o saneamento, vocês chamam de saneamento, era fazer uma amostra de 15 a 20 banheiros. só que nós conseguimos, do Estado, fazer 100% de banheiros, de banhos, de banhos. Então, a comunidade ficou com, não tinha água, passou a ter água, não tinha banhos, passou a ter banhos. E, para o estudo etnográfico, foi feito, é, todo um trabalho de antes, durante e depois do centro de batendo de água. E por que o CISAR foi foco? Porque, apesar do que nós ouvimos e sabemos, a América Latina não trabalha muito o rural. Vocês viram a experiência da Colômbia. Lá no Brasil, são os 27 estados. Só 6, 7, 8, olham pelo rural. Na América Latina, é Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Pouco. Costa Rica, poucos ainda. Então, realmente, precisavam ver. E o CISAR, é o modelo de gestão que eu vou apresentar agora, o desafio foi o estudo dos três. No primeiro, é o empoderamento que a Federação CISAR transfere para a comunidade. No Brasil, só tem um modelo de gestão, praticamente, é o CISAR. Inclusive, dia 17, 17 de novembro, o Banco Mundial vai apresentar um estudo onde pesquisou os modelos de gestão rural no Brasil e o CISAR tirou o primeiro lugar. e vai fazer um estudo mundial onde, no Brasil, só vai concorrer o CISAR. Deve concorrer o Equador com o Senegravo, vocês com a Colômbia, com a Aquacau, né? Sim. E outros mais, Costa Rica. Bom, o que é o CISAR? O Ceará, como vocês viram, é semiárido. Queria dizer que o Brasil é 15% rural. O Nordeste é 24% rural. E o Ceará é 25% rural. a população rural. A população rural é 25% rural. Então, é... Nossa realidade era carro-pipa, água sem tratamento. O Banco KFW, alemão, veio trazer investimento para transformar e fazer benefício, qualidade de vida com água. O que é que aconteceu? No Ceará, no Brasil, em todo o mundo, por falta de gestão. Quem vai gerenciar? Então, quem vai gerenciar? Sucateou a Banco Alemão? Não. Vou investir para desenvolver o modelo de gestão. E o modelo de gestão surgiu esse aí. ele tem hoje SISAP, Sistema Integrado de Saneamento Rural. É uma federação. Ele é uma federação de associação. E ele já, o alemão, colocou três premissias. A primeira, autossustentável, autogerido e que resgata a cidadania. Que a comunidade se resgata. Se você observar, o SISAP é a federação, você vê que estava ali, a federação, a federação, e as associações. Então, quem é o dono do SISAP? As associações. Então, eles são gestores. tudo que o SISAP presta e atenção de operação e manutenção e associação, a associação paga, paga. Então, é autossustentável. Ok? De tal forma que, para nós compreendermos melhor esse modelo, e ele só tem, aqui é o Nordeste do Brasil, praias, belíssimas, Bahia, tá, todo o estado. Ele só tem o Ceará, no Piauí tem um, e na Bahia tem dois. Mas o Ceará, eu vou mostrar como é que ele é. Todo o Ceará tem SISAP. O estado é dividido por bacias hidrogáficas, coentras hidrogáficas. E cada coentra tem um SISAP. Então, um SISAP, ou de SISAP, ou de SISAP, o estado de Ceará é sempre sério. Então, nosso estado já tem uma política, uma lei estadual, uma política de saneamento rural e um modelo de gestão. Para a construção do sistema, pode ser Banco Alemão, KFW, Banco Mundial, recursos federais, do governo federal, recursos estaduais. E a própria província, e a própria província? E o próprio município, e o próprio voluntário, que queira, contanto que no final tem que ser SISAP. Ok? Bom, como funciona? É compartilhado. A associação local é quem opera o sistema. e quem dá a manutenção mais complexa é o SISAP, a federação. Ok? A federação dá o apoio, treina o operador, capacita a associação, legaliza. E um detalhe, a associação comunitária é parecida com vocês, estou vendo, cooperativa. e a federação é igual a uma cooperativa. Ok? Então, a gestão compartilhada. Você vai ter que aqui é o sistema de abastecimento de água, a associação opera, aqui é o operador entregando a conta do pago, feita pelo computador do SISAP, pela federação. Aqui, fazendo o tratamento de água, coletando a amostra de água, o operador coleta, manda para o SISAP, e o SISAP paga o laboratório para fazer a análise. E aqui, a leitura para ver a nova compra. Não tem laboratório próprio? Não. A minha companhia, a Cagesse, é a companhia de água estadual, não quer operar o sistema rural. por isso que ela financiou a gerência da Otaciana e nós todos para desenvolver esse modelo e ele ser autoestretado. O SISAP coleta a amostra de água, laboratório da Cagesse, mas paga para ser autoestretado, tem que pagar. Então, aqui é um laboratório grande, muito caro. Muito caro. Certo? Como também... Quantos são micromedidos? 100%. 100% não existe. É mais do que a Cagesse. O SISAP não existe, tem hidromo. Toda conexão, micromedido. E macromedido. Ok? A conta d'água para homenagear a Buenos Aires é estratificada. É... Consumo até 10 metros cúbicos 3 dólares e 32 centavos. O operador, esta associação comunitária, decidiu que o operador ganhar 1,25 dólares. Por conta. Por conta. Por conta. Por pago. E nós decidimos esse valor. Se tivermos 100 conexões, salário do operador, 125 dólares. Ok? Se tiver mais, mais, menos, menos. A energia do bombeio dividido por metro cúbico. Se você consumiu mais, paga mais energia. Menos, menos. E aqui, a taxa de administração da associação com o Lemos Aires, porque ela tem que ser independente. Político, não pode pagar a associação. A associação tem dinheiro, está aí. Então, ela é um modelo autostentável. Fácil de compreensão. Total, no mesmo SISAP, eu tenho aqui 5,90 e outros eu tenho 8. Dependendo, se vocês botaram, se o engenheiro construir um sistema completo, bombeio, 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 aí a energia vai dividir por metro cúbico. Ou então, a engenharia tem que ver o projeto para a realidade. está certo? Um pouco os produtos químicos. Então, é nessa visão. E a outra é o operador. Se você quiser estar 5 dólares, vai passar para 10,90. Muito bem. aqui é um modelo rural, mas com tecnologia. Código de barra, bonitinho, e obedecendo a lei do consumidor, do corte. Dois papéis, corte. Então, tem que mandar um aviso. Aqui é aviso de débito. Mandou um aviso, corta. 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 Não pago. Ou pago, ou corta. Não é mudo, não é bom ir a mudar. Hã? Levou-me daqui, não é? É. É. E eu digo também que o modelo de gestão CISAR, nosso modelo, ele, para ser sustentável, primeiro, no seu país, se politicamente aceitam essa ideia. Se não aceitam, não façam CISAR. Continuem sofrendo. Sofrendo. Se, o segundo, é de que a sustentabilidade financeira tem que pagar. E só paga. Corta do El, da Otaciana, corta todo mundo. O pessoal. O governador, da prefeitura, não pago. A escola, a escola, não paga o água, corta. Prefeitura, tem mais dinheiro do que nós. É, aí são pobres, não é? Sim, muito pobres. Muito pobres. Muito pobres. E pagam? E pagam. Bom, a estrutura, a Assembleia Geral escolhe o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. cada CISAR tem essa estrutura. Aí tem um responsável, um diretor técnico, é um engenheiro, um responsável administrativo, pode ser um contador, um economista. E aqui, um social. A Valéria é um social do CISAR. Ok? pago pelo CISAR. Bom, aí, cada um deles tem seus colaboradores. Todos eles aqui pagam pelo CISAR. Pago por três dólares. Soma tudinho, tá? Bom, a Cagesse, ela criou uma gerência natural que é a Otáciana gerente. E aí, ela é especialista em saneamento. Ela detém conhecimento tecnológico, possui a questão de hidrômetro e laboratório de análise. O CISAR, o hidrômetro do CISAR, o micrômetro, ele chama de hidrômetro ou chama de micrometição? Medidor. Hã? Medidor. Medidor. O medidor, lacre, de selo de balança, de medição. Com unidade. Com unidade. Com unidade. E lacrada. E a Cagesse tem laboratório certificado pelo Inmetro. E todos os hidrômetros do CISAR estão no Inmetro. Lacrado. Medido. Nem mais e nem menos. Ok? Bom, aí, ela atua em 82, como eu já tinha falado, e por bacia, igual o CISAR, por bacia. Cada cuenca tem uma Cagesse, tem laboratório, tem hidrômetro, e o CISAR daquela região interage com ela. Esta Cagesse criou a gerência da Altarciana. Ó, aqui. No caso, a gerência dela tinha antes, eu não vi isso ainda. E aí, elas têm as obras, né? As obras da obra. E tem a coordenação de gestão. Ok? Essa coordenação de gestão, vocês observam que o CISAR é técnico, administrativo, social. A Cagesse treina o técnico do CISAR, treina o administrativo, o social do CISAR. Ok? Faz tudo isso com 50 pessoas, da Altarciana, 50 pessoas na toalha, né? Dando apoio em obras e gestão. Mas, para não assumir. Todos os custos de operação e manutenção é do CISAR. Ok? E se a Cagesse não fizesse isso, ela tinha que fazer, assumir as comunidades. Aí, ela ia... Bom, tamanho do CISAR. São oito, né? Então, Sobral, está em 30 municípios, 122 sistemas, população, 110 mil. Então, a cada CISAR, totais dos oito CISAR, 531 mil cearens bebem água de CISAR. Ou, se vocês quiserem, 140 mil ligações, é conexões, conexões, divididas em oito CISAR. Tá? Oito CISAR. Então, eles vêm evoluindo. O CISAR, número um, Sobral, 20 anos. 20 anos, fez agora, no começo do ano, de existência. Anda sozinho. Tranquilo. Los presidentes, dos CISARs, já foram, operam por conta do CISAR. Eu ia trazê-lo, mas este ano, eles fizeram três viagens, foram agora para o Panamá, e foram para, fizeram um grande evento lá em Fortaleza, e gastaram muito. Aí, não, no próximo ano, eles vão vir. Outra oportunidade. 900 comunidades, atualmente? É, 900 comunidades, não, sistema, comunidade, 1.300. É por quê? Sistema, uma, duas, três, um só sistema. Porque é semiárido, não tem água em todo canto. Se eu achei água, água, trata, comunidade A, comunidade B, comunidade C. é por isso, que, este número, não é igual a este. Está certo? Mais de 25% da população rural, dos 25, 25 já estão no CISAR. Aqui é um sistema, Cristais, foi inaugurado, que é do Projeto Desafio, que eu falei, ele foi inaugurado em 5 de 2004, em E352 conexões. Hoje, hoje, 382. Todas com padrão. Ok? E ele, aqui é o reservatório, e aqui é o tratamento. É que Cascavel é o Cristais. E esse área, pelo CISAR, ele é da Cláudia. 30% são superficiais. E 20% está terminando. E 70% são subterrâneos. Urbananciais. Ok? Urbananciais. O CISAR faz seu gerente com auxílio de indicadores. Tem indicador de arrecadação, faturamento, quantos indicadores. Comprende? Indicador. Ok? Como ele, a faturação mensal ou mensal? Mensal. 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 E avaliação dos indicadores? Mensal. Ok? O CISAR tem como meta atendimento de manutenção até 24 horas. Bombeio quebrou. Alô? CISAR quebrou bombeio. Então, ele está hoje cumprindo e 24 horas tem que estar consertado. Ele está hoje com 17 horas abaixo da meta. O CISAR quebrou um mito de que pobre não paga. Tem eficiência de 96%. Os outros quatro certo? Cortado. Ok? Ou pago ou cortado. Em 2015, mais de 110 mil pessoas participam de reuniões e ações sociais. Como é o modelo associativista? A Valéria, no CISAR dela e mais outras pessoas que colaboram com ela fazem comunicação com a comunidade. dão reuniões, palestras, discute o aumento tarifário que é anual. Aumento tarifa anual. Vai capacitá-lo para receber o empreendimento. Tudo. Então, daquele... É, dos 500 mil cearens, no ano, 110 foram discutir o modelo de gestão e a problemática do CISAR. Qual o consumo médio aí? Qual o consumo médio que eu falei era 8 menos de 10 metros cúbicos. Por pessoa, dá quanto por diéria? Dá 80 litros, pessoa. 80. 80 litros. Aqui, nossa região é semiárido, não tem muita água. Na inauguração de cristais, que o projeto desafio acompanhou, a presidenta da associação é uma mulher, uma professora. Ela tomou banho de alegria. De alegria. Olha que ela aqui. Olha, tomou banho. Alegre, porque a comunidade tem água. Acredito que o CISAR, numa região que tem muita água, um riozão, né? Mas lá, pouca água. Então, a gestão fica mais enraizada na comunidade. O CISAR existe por uma demanda do homem do campo. No meu estado, você é agricultor, é só exportar produto? Comprar produto? Não. Você mora onde? Tem casa. Tem energia. Tem água. Tem qualidade de vida. Então, o CISAR veio nessa, com esse chamamento aí. Obrigado aí, nossa equipe, que participou do desafio, como aqui, nossa última reunião. Então, a Otaciana... Está dando para trás, é? Está dando para trás, é? Fortaleza. Ah, é? Nós vamos ter que fazer, mas a última oficial foi aqui. Ela vai fazer uma excepcional, né? Festiva, festiva. Festiva. Fecha oficial, todos convidados para o Ceará, entendeu? Maio ou abril, nós vamos fazer uma reunião e vamos visitar os CISAR. em 2017. Em 2017. Pode morrer, nós vamos. Ah, mira. É show. E ele vai fazer um aviso bem bacana, tá bom? Então, daí, o Marconi, quando eu vi aqui o Emilio, economista, o Marconi é o nosso economista, tá certo? ele trabalhou no desafio nessa articulação e o cast de comunidade com a Cajés e depois passou a ser um ativista ruralista de comunidade. O que? O que? O que? O que? O que? Não, vamos lá, com esse modelo aí, reduziram as doenças, a saúde melhorou, o homem passou a sair da cidade grande da violência para a comunidade, eu tenho água, energia, celular, vamos olhar aqui, crescendo, uma população urbana cresce menos de 1%, o rural lá é 100%, 3%, era o contrário, esvaziando, então fixa o homem no canto.